Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, esse vídeo aqui é para trazer uma novidade que eu estava esperando há muito tempo. Consegui fechar uma parceria e eu estou muito feliz. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, depois a mim mesma pelo meu esforço e depois a Tânia da Tricoforte, que é um amor de pessoa. Gente, a gente negociou a parceria e foi ótimo conversar com ela. Ela sempre agradável nos e-mails, sempre uma pessoa ótima. Eu quero agradecer, um beijo para a Tânia e eu estou aqui com esse vídeo para apresentar a primeira parceria do canal. Eu estou muito emocionada, vocês não têm noção do que é para mim ter que descer as escadas na minha casa e encontrar o carteiro na porta com uma caixinha. A minha primeira caixinha de parceria. É muito bom, é muito gostoso isso, gente. Eu vou mostrar para vocês a minha caixinha. A minha caixinha foi essa aqui. Não é uma caixinha nem grande, nem pequena. É uma caixinha média, mas o que contém nela são produtos muito especiais que eu estava louca para testar, da marca Tricoforte. E eu vou apresentar para vocês eles rapidamente só para mostrar quais são os produtos, até para vocês verem o que vai vir de resenha por aí e quais são as novidades. Bom, eles têm uma linha chamada Antiqueda. Eu estava louca para testar essa linha, tá? Desculpa que a minha bancadinha aqui onde eu organizei os produtos estou pegando aos poucos. Ela é composta de shampoo Antiqueda. Vou focalizar aqui para vocês verem melhor. Isso depois eu vou fazer resenha, tá? Ele é um shampoo Antiqueda Estimulante do Crescimento porque ele é a base de muitas ervas estimulantes, tá? Ele é fortalecedor e estimulante do crescimento. Imagina, né? O público-alvo do meu canal vai adorar. É para o pessoal que está querendo, assim como eu, que o cabelo cresça. Aqui é o condicionador da linha Antiqueda, tá? E aqui é a moção tônica da linha Antiqueda. Então, eu recebi a linha Antiqueda completa, tá? Mas vocês podem estar encontrando esses produtos à venda separadamente, tá? Eles são vendidos separadamente. Eles são vendidos separadamente e vocês encontram no site da marca Tricoforte, que eu vou deixar aqui para vocês o nome da loja virtual, tá? O lugar para vocês comprarem. Eu vou deixar o site e vou deixar a loja virtual, tá? Que é o site que tem as explicações sobre os produtos e a loja virtual, que é onde vocês podem estar adquirindo os produtos, tá? E eu recebi duas linhas dessas completas, então eu vou estar testando por bastante tempo para mostrar o resultado para vocês. Eu vou alternar esses shampoos com os shampoos de linha habitual que eu deixo no meu banheiro, tá? Shampoos que eu estou testando também, mas são shampoos de supermercado, né? Shampoos mais simples, né? Shampoos que eu estou testando e resenhando para vocês. Assim, como os shampoos de linha Antiqueda e Crescimento, eles são uns shampoos mais detergentes, eles limpam melhor e essas linhas geralmente a gente alterna com outras linhas, né? Então eu vou fazer isso. Como eu lavo meu cabelo todos os dias, eu vou usar três vezes na semana ou dia sim, dia não. Depois na resenha eu vou dizer para vocês como é que eu fiz, tá legal? Mas está aí para um bom período de tratamento e eu vou mostrar para vocês geralmente todos os resultados, tá? Eu recebi também da Tricorforte essas duas caixinhas de tônicos, tá? São outros tônicos, eu amei também, que eu já tinha usado quando era adolescente, só que não lembrava do resultado, tá? Essas duas caixinhas aqui de tônico, tá? Que depois eu vou falar sobre eles também, vou fazer resenha, tá? Que também são ótimos para queda e auxiliam no crescimento dos cabelos. E recebi esse mimo, né? Da Tânia, que é esse espelhinho, gente, que coisa linda, né? Um espelhinho que parece um pó compacto, tá? Até a abertura dele aqui... Opa! Tá difícil de abrir e segurar a câmera, mas vamos lá. Abrir. Ele é um espelhinho que lembra um pó compacto e ele tem dois espelhinhos, ó, em cima e embaixo, bem prático para se levar na bolsa. Foi um mimo bem bonitinho que eu recebi, adorei. Então, gente, foi isso. Eu queria estar dividindo com vocês nesse videozinho rápido para a apresentação da primeira parceria do canal, que eu espero que seja uma parceria muito produtiva e vai ser. E eu vou mostrar para vocês os efeitos dos produtos que eu vou estar testando. Que eu não preciso nem testar para já saber que é bom, porque todos os produtos que eu testei da Triconforte foram excelentes. Então, esse, para mim, vai ser um prestígio, uma honra muito grande estar testando com vocês. E eu vou ter surpresa, tá? Sobre um desses produtos aqui, mas é a surpresa e depois eu vou vir a falar num dos próximos vídeos. É uma surpresa que eu tenho para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá? E eu também vou gostar muito. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!